e aí e aí e aí e aí e aí e a largada aqui você tá doido eu não sei se o ódio tá muito alto para você ver se como é que ficar qualquer coisa se o vídeo ficar ruim e aí faz outro ficar atento aqui cara para não o patinho ah não mostrei o patinho ele fala pratinho o patinho ali na frente ó o patinho botar um chapéu nele tá vendo o vídeo que o paulani tá falando que vou botar chapéu no bichinho tá tão quente lá no texas para lançar a DLC do texas aqui eu vou jogar um pouquinho nela eu vou comprar ela aqui aí eu jogo e aqui eu falo como é que é para vocês cara muito top DLC do texas eu compro né ser top Nova York de lançar Nova York Nossa essa é o caminho top e agora que bora e vai ficar daqui né velho os caminhos estão andando aí vou pegar aqui na contramão contra a mão aqui ó ó a gente não viu nenhum carro lá não é e dá para ultrapassar tá embora Aqui tá parecido com Texas Aqui embaixo CGT Meio assim, cara Não tem vegetação nenhuma Tem um carro ali do nada Vou chicar aqui, velho É mão simples, né? Mas vou chicar Vou chicar muita noite lá pra vocês Vou usar Ligar a luz dele aqui dentro Bora Então quase chegando já 18, quase 20 minutos de vídeo Chego aqui na cidade, né? Vou dar uma diminuída Ó, maquinona aí, ó Caneward ali dentro Vamos se botando, hein? Se quiser mais vídeo dele, comenta aí Desse caminhão do Paulandim Fazer mais viagem com ele A gente não tá falando de quebra de asa Que estranho que seria Da quebra de asa com o caminhão americano Bora que embora, hein? Olha o outro, ó Aí tá O filme atrapalhou aqui, velho Eu acho A varal tá alto Vi que o caminhão tava piscando ali Pra mim abaixar Tá quase chegando já De quase igualzinho, ó Que tá Paulandim não anda à noite não, pô Não roda à noite não, né? Mais um progresso aqui Vou dividir a viagem, viu? Cruzada pra vocês Acabei de olhar aqui Ficou 20 minutos Vamos parar aqui, hein? Não, não passa não Tá certinho Vamos olhar lá Atentos Acho que daqui eu já posso passar Nem vem Nem vem, Kenworth Aqui também é força, pô Kenworth bolinha Eu já tenho colocado vermelho, né? Porque tudo vermelho por dentro do caminhão dele Não é porque é azul Porque a caminhão é a cor favorita, né? Preferida também É a cor preferida aí Favorita também Cara, esse painel à noite é bonito, entendeu? Você tá é doido, mano Chama Como é que a... Ali não já... As coisinhas ali, ó Já não é branca, né? Você vai achar a maria linha laranja aí Pô, caiu os ponteiros ali, ó Já bota aí uma, né? Você bota assim um zoom, rapaz É por causa da minha visão, tá? Pra quem não sabe Eu tenho deficiência visual Então, é... Eu botei um zoom assim Pra ver se tá tudo certo aí na frente Pra mim não bater Alguma coisinha do tipo, sabe? Assim eu tenho, né? Uma... Uma... Uma facilidade de me enxergar Pra mim não bater Aí você tá doido Bora que bota Aí Olha isso Eu tô batendo, hein? Olha pra você ver, hein? E do nada Você vê ali, ó Aquele pontinho vermelho Eu não enxergo muito de longe Às vezes me atrapalha um pouco, sabe? Não enxergo muito de longe Eu tô dando atenção num lugar Botando atenção num lugar Em outro não, entendeu? Agora que bora Passar na fase lá Porque Como eu virar pra cá Peraí que o Paulo Andinho Deve ver esse vídeo, tá? Vou compartilhar lá com ele Vou marcar ele Se eu puder marcar ele, rapaziada No Instagram lá Pra ele ver o vídeo e tudo mais Pra ele curtir Ou comentar Beleza? Deixando o farol alto aqui Bora ir embora Você tá doido Deezer Tá tudo certinho aqui Tá doido Rui que eu não tenho rolante pra jogar, né, cara? Esse aqui é o problema Mas dá nada Bora que bora Bora que bora, hein? Não sei se o som tá muito alto pra vocês, né? Bora acelerando aqui a noite, cara A noite é top, hein? Vai chegar a tempo lá ainda Tchau, tchau! Tchau, tchau! E uma Tamo chegando Segura as pontas aí Tamo chegando Chegamos Eu não sei qual é a sensação de um caminhão americano Tá correndo, então, né Eu não sei como é que é, eu vejo os vídeos do Paul Landin Tipo, velho O Cato é frota Eu não sei como é que é a sensação Dos caminhões, tá, né Correndo, assim, né Eu não sei se tá indo certo ou não Porque eu sempre tô andando 90 aqui, 90, 100 km Não sei se é isso mesmo Porque a velocidade é diferente, né Igual da vida real Não sei qual que é a sensação Pra frente eu compro um volante E jogo certinho, aí Sem bater, sem nada, né Chega pra cá porque que me afasta Esse março sem saber primeiro aqui Nós temos mais vantagem Vamos descarregar ali na empresa Vamos se botando, hein Hum 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 Abrir mais espaço aqui Vai passar em cima do Do negócio ali, velho Ai, ai, você dá doido Bora que embora Que delio Parar aqui Cheio de semáforo aqui, velho Ai, que cheio de semáforo Acha paciência Acostumado Acostumado a passar do semáforo Tudo Só isso que dá 26 minutos de live Live é o de vídeo Bora que embora Abriu, bora Arranca as porteiras pra nós aí Ó Achei aqui, hein Aqui mesmo É o lugar que é bem apertado Aqui, ua Ainda Temos que estacionar de ré aqui, cara Eita, agora complicou, hein, gente Desafio pra nós, velho Vamos estacionar isso aqui de ré, velho Na moral Vamos estacionar de ré aqui Tinha que ampliar a tela pra mim, cara Você não tá enxergando nada Vou colocar aqui também Aqui, eu tô no máximo Aqui Ainda vai ter que estacionar de ré, cara Vai ter que dar uma de ninja aqui, ó De ninja mesmo, viu Olha lá, que não tem que estacionar Mas não é consegue, não é consegue Mas é Acostumado a estacionar Rodotrem, bitrem aqui E uma Uma LS assim Não vai ter como Dois eixos Ainda vai ter como E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri